Falei, vamos apostar. Vocês acham que vai ganhar o Weber, que é o Against, de Skyfinch ou Minoru, de Elfus? Apostem! Cassino! Eu só espero a Sling, que a partida não dure 10 minutos. Imagina. Mão explosiva, explosiva e acabou o jogo. Não sei. Eu não sei. Acho que não. Os dois jogadores que pararam a 7, mandam a estrela cromática pro Alexandre Weber. Enquanto isso, Benoro fez managers para Sentinels. Alexandre Weber puxando a manda vermelha. Será que foi equipe de um Land, Sling? Não. Se foi, ele achou, né? E nunca saberemos. Cadê a torcida da galera? O Elfo do Brejo torcendo pro Benoro. E é, claro que o Elfo do Brejo vai torcer pro Benoro, né, Slinger? Se não, é um elfo. Tem três tipos de elfos. Os da floresta, os drows, né, das das cavernas e tal. E o do Brejo, olha só. É, enquanto isso, o IceBR aí já mandando também, né, a sua torcida para o Alexandre Weber. Né, obviamente também, IceBR é do time do Alexandre Weber. E olha só, foi uma Galvanic Blast em cima do Jesparo Sentinels. Mas o Benoro aí agora no seu turno faz a Essence Warden e a Kirion Hinde. Duas cartinhas bastante importantes pro plano dele. Sim, interessante que assim, no G1, eu gosto muito de falar do Elfos, porque pra mim o Elfos é o deck do G1. Então ele tem um excelente G1, geralmente quase free win contra muitos decks. Mas o problema dele é o G2 e o G3, porque o Elfo, o Jeskai, né, no caso, tem muita resposta ao Affinity. E olha só. Mão agressivo, hein? O Tiberwatch agora, exatamente, batendo aí com a Kirion e com a Essence Warden. E o Weber tinha zicado, hein? Passou o turno 3 só fazendo o Prophetic Prism. É, provavelmente foi aquela coisa de um dia, hein? É, parece que a situação não tá muito bonita pra ele não. Que é aquilo que eu disse também, eu acho que a mão inicial, é lógico, qualquer jogo de Magic a mão inicial vai determinar uma vantagem ou desvantagem, mas eu acho que nessa partida específica ela tem um impacto maior ainda. Se a mão vier ruim, então. Tá fazendo agora um It-Well pra dar aquele scryzinho, tentar selecionar algumas lentes no topo. Sim. É. Dependendo desse scry, eu acho que a gente tem uma vitória definida, talvez, hein? Porque... Não, ele tá demorando. É. O scry. É. Por quê? Por causa do Timberwatch, o Beno tem três cartas na mão. É, provavelmente, vamos colocar mais, pelo menos, dois elfos na mão, drop um, será, Isley? Ou mais um elf? Provável, provável. E só com o que ele tem na mesa, ele já tem... O Timberwatch ele consegue virar duas vezes, por causa da Killian, pelo menos mais seis de dano. E assim, deve ter mais elfos na mão, então. Sim, eu acho que vai dar uns doze de dano aí, deixando Alexandre Weber a seis de vida. E aí, eu não sei, e duas cartas no topo pro lado do Alexandre Weber, então, acho que teremos um jogo, hein? Mana Branca. Será que é a Vé? Falamos da Vé do Bingo? Ah, meus amigos, vamos jogar com a Vé do Bingo na igreja. É, 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 agora a Vé do Bingo ela fica, deixa o Benoro com a dúvida, né? Se for letal, ó, já fez agora no próprio, antes do ataque, deixando aquele Ranger 4-4, fez três manas, fez outro Timberwatch, pô, interessante a jogada, hein? fez a sua floresta novamente e um Jespar a Sentinel e agora vai bater tranquilamente, né? Alexandre Weber, será que bloqueia a Sense War, né? Cara, é uma situação muito engraçada, velho, a Sona assim. Ele nem usou, ele usou aqui, né? Não usou, usou, tá certo. É, usou. É, e o Elfus já ganhou, né, contrariando as minhas expectativas de novo, olha assim. Mas, eu acho que depois o Side e o Jeskar conseguem, se vier Lens, é claro, vier, né, vem com a situação bem mais tranquila, né? Agora, ó, você botou na tela, eu já tô vendo aqui, o Ferecannonade, o Crack Clan, ele tem três Crack Clan, né? Três Crack Clan, um Ferecannonade, é, é um Side bem, bem forte, né, contra a Finite, apesar de que exilém. Eu acho que só isso que entraria, né? Ou você acha que entraria alguma outra coisa aí? Eu acho que não, porque ele tem assim, Live No Trace e não vai fazer nada. Talvez um Dispel? Ah, eu acho que não, cara. Tipo assim, por causa de Distant Melody, vamos lá. Talvez por ser uma, mas o que que vai tirar, entende? Porque ele já vai provavelmente adicionar quatro cartas, que é o Ferecannonade, o Skark Clan. O que que vai tirar? Então, assim. Ele já tem um Dispel de Mendeck, isso pode facilitar pra ele, né? Mas, olha só o Side do Benoro, o Side do Benoro, ele é um Side à parte, ou aquém, dos Elfos aí, se vocês verem. O Side do Benoro é dois Elemental Blast, três Dispel, três Proibir, Eslem. Se eu falar que tem isso no Side do Deck, você vai falar que é Elfos? Eu acho que não, hein? Agora é o seguinte, basta ele achar a fonte de Mano Azul, né? Ele vai ter a Jaspera Sentinel, o que mais? Patrulheiro. Patrulheiro. E só. E só. E só. Como diz o Garotinho do Meme lá, falando que ele comeu a fim. Então, assim, é... Ele não tem acesso tão fácil ao Mano Azul, não, né? Então, sei lá. Né? Olha só, a galera já cantando aí a pedra, né? O Elfo do Brejo mandou que os quatro Vines of the Vestwood aí, que o Benoro usa no Main Deck, são cansados nessa partida, né? Então, o Benoro provavelmente deve ter quatro Autos garantidos, os quatro Vines. E aí, entra também, né? Eu fico muito nessa dúvida, olha só, ele também tá usando o Snake Skin Veil. Como o problema do Affinity não é o Spot Removal, e sim o Mess Removal, eu acho que é só ali os Red Elemental e os Proibir, talvez, ou o Dispel, não sei qual seria a escolha, eu acho que é melhor Red Elemental, Blue Elemental Blast, no caso, né? E os Proibir, eu acho que são as melhores escolhas, né? Sim, eu creio que esses Blue Elemental Blast vão entrar até sem muito muito pensamento em relação a isso. Ambos os jogadores começaram com o 7, e a gente já vê o 8-1-1 pro Weber, que é aquele trauma, né? De Noche a Lende, já vem fazendo Scribe pra garantir que o topo vai tá melhorzinho. É, exatamente, né? E agora, não sei, não sei como é que vai ser aí. Cara, não é possível que ele equipou outra mão de um Lende, não, Isley? Será? Ele colocou os 2 no topo. Ah, acho que não. Colocou os 2 no topo, então assim, tá safe. Já espera Sentinel, pro Bnoro. O Elfo do Brege mandou 3-8 Fontes Coloridas, já começou com uma delas, o Weber agora faz Ancient Day, faz a Véa do Bingo, seguida da pista, com Tauticast, e agora, 5 cartas na mão Alexandre Weber, start tradicional do Affinity. Exatamente, e o Bnoro já tem acesso a Mana Azul, realmente, porque já tem as duas Elfes aí pra virar, utilizando a habilidade do Jasper Ascente. E passando em pé, hein? E passando em pé, olha só. Essa é aquela hora que o Weber olha e fala, ah, peguei a referência, entendi, você passando aí em pé, você fazer mágica, tô ligado. Por outro lado, o Weber, ele já tem a Véa do Bingo, duas agora, estamos juntando o Bingo, e tem todas as cores que ele precisa, né? Tem o vermelho, tem o branco, tem o azul, não é Stasicato. Tem a Clu pra comprar mais fontes e fez agora o Miren Force, que é muito forte. Exatamente, cara. Esse é parrudo em cima dos Elfes e um Barrão magrinho. Hoje eu tô pegando no pé das Criaturas um Barrão, Winsley. Tá pegando no pé, eu acho que depois os Elfes vão vir aí na sua casa. Olha só, ele desvirou aquele hand pra ninguém, só pra ter uma mana a mais aí, e fez só a Titânia aí passando, o Benouro jogando mega safe, né? Mandar um salve, realmente, o Elfo do Brejo aí, o Pepeira, o Paitro Pavel, realmente falando muito dos Elfes aí no nosso chat, ele joga muito de Elfes, não sei se a galera sabe, mas ele é um excelente jogador de Elfes, tem Elfes como Pet Deck, joga muito bem, e uma boa noite pro Tivini aí que tá com a gente no nosso chat. Boa noite, galera! Como é que vocês estão? Beleza? Salve, Tivini! Outra Witching Well aí pro lado do Weber e batendo com o Miren Force. Interessante, essa lista do Weber, ela tá bem recursiva, né? Tem Witching Well, tem o Off of Mind, tenta o Cache, ele não quer ficar sem carta na mão nunca. Exatamente. Clue agora sendo estourada. Eu vou só fazer um comentário meio aleatório, mas eu gosto muito da arte da Preacher Titânia. Eu acho legal, acho bonito a arte. Ah, eu também, eu acho muito. Muito legal. Esse estilo mais antigo e tal, parece uma pintura, sei lá, eu gosto bastante. Sim, sim. A Rebecca Gray, ela tem umas artes muito legais, assim, parece pinturas renascentistas. Exatamente, olha que formalidade. Aqui também é cultura. Galvanic Blast sendo counterado pelo Vines, olha só. Ó, falou que o Vines era cansado, esse Vines aí protegendo bem, hein? Protegendo bem, três manos com a Titânia já descendo aquele Timberwatch Elves. Elves, na verdade é um só. Aí, assim, entra uma grande questão também, né? A galera tem que saber, né? O Benoro, ele é um grande jogador de Elfos, então, ele sabe fazer as jogadas em volta, você vê que ele tá jogando de Elfos de uma maneira diferente, estamos no turno 4, ele não tem muitas ameaças, não tem muitas coisas na mesa ainda feitas, então, ele tá jogando de uma maneira bem calma e tranquila com o deck, imaginando o que o Alexandre Weber possa fazer de respostas e tentando obter o melhor resultado. Esse Vines foi um ótimo exemplo aí, ele não tirou os Vines porque ele achou que seria uma boa, tá jogando muito na retranca, gostando de ver o nível do jogo aqui. Exatamente, mas o Weber tá na situação bem ruim, já usou duas manos no próprio turno pra estourar a Clue, eu não sei, tá fazendo uma TOG agora. Será que é o bait? Mais ou menos, porque se o Binouro tirar isso com o Blue Elemental Blast é bom pra ele, pro Binouro, na verdade. mas é o Alexandre Weber faz a montanha que ele tem na mão e fazia um cracklam, ó, ó, como é que ia ser? É, nesse ponto, é, não tinha. mas tem que jogar sempre pensando aí, o Elfo do Brejo ele tá praticamente morto, praticamente morto, eu acho uma palavra muito forte, porque o Weber tem três bloqueadores e o Binouro tem três atacantes, mas, vamos ver aí. É, se tivesse um Elfo a mais, o Binouro, ele estaria numa posição extremamente interessante, né? É, como o Elfo do Brejo comentou, se ele tirar um bloque, né, se ele tivesse o Red Elemental, o Blue Elemental Blast pra fazer uma TOG, aí sim, provavelmente era GG. Exatamente, mas ele não fez um passe. Então, se ele comprar agora, ele vai ter que virar a Criaturas, mesmo com a Killian, já atrapalha um pouco os planos dele, né? Sim. Vamos ver aí o que será decidido para o lado do Binouro, que parece que não são decisões fáceis aqui, né? Aqui eu acho que não tem decisões fáceis. Não, com certeza não. Uma decisão difícil, por exemplo, né? Que a gente, a gente encontra decisões difíceis no médico todo o tempo, né? Por exemplo, pedir pizza enquanto você joga ou não. É uma decisão que eu tive hoje mais cedo, optei por não pedir. E por que que eu tô falando isso? Eu não sei. Eu estou viajando aqui. Três anos batendo. Olha só, será que o Weber vai arriscar? Olha! Eita, será que veremos? Isso aí é cheirinho de quem quer matar na volta, hein? Olha o Vines, olha o Vines, como vem, Exelon. Dá um, dois, três, quatro, cinco. Dá cinco, dez, quinze, quinze, dezessete, dezenove e vinte. Certinho, mas isso daí. Queria falar nada não, mas ele tá morto. Queria falar nada não, mas o Weber tá morto porque tem outro Vines vindo, hein? Olha o Vines, olha o Vines, como vem. Nossa, cara! Weber apostou mais certinho, o Vines encaixando exatamente os vinte de dano que precisava, cara. o Binoro jogou o fino, cara, o fino. Nossa! Nossa, cara! Só queria ressaltar o Elfo do Bregion aí, nunca duvidei da Vines, que mentiroso! E pra quem votou no Binoro de Elfos? É! O pessoal tá ficando no meu palpite, tá dando errado, porque pouca gente votou, então assim, vai ser um super stonks pra quem votou no Binoro, que são menos pessoas acreditaram nos Elfos, olha só. Ó, que isso, gente, Elfos é bem poderoso, pô. É bem poderoso, exatamente. Parece que o Weber não conseguiu comprar muito bem também, né, então, não sei, eu acho que o azar jogou uma parte aí também. Sim, a gente não sabe, porque a gente não viu, claro, a mão do Alexandre Weber, por exemplo, se ele tivesse um Krak Klan na mão e o Binoro não tivesse um Blue Elemental, ficaria bem entendível, vamos assim dizer, a questão do Weber, né, ele jogou pra trás achando que o cara tinha, ele podia não ter o Blue e aí ele acabou perdendo, mas ali eu acho que ele devia ter bloqueado, sabe? um em cada ali, tranquilamente, ele tinha quatro de dano na volta, provavelmente na volta ele poderia, eu não sei qual que era as três cartas que ele tinha na mão, mas ele podia na volta tentar fazer um Krak Klan e limpar a borde, é interessante. E falando em limpar a borde, porrada Ariasley, vamos dar uma olhadinha na partida do Kids Lever contra Naidethes, e aí a